Bom dia a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel, Lotomania, concurso 1861, 27 abril de 2018, sexta-feira, vamos ao palpite? É legal, vamos ao palpite sim, 00, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, também 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 29, 38, 39, 41, 43, 44, 55, 56, 57, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 94, 99, 95, 99, 60, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 66, 69, 01, 59, boa sorte, boa sorte a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel!